Passa mais na frente pro Tales, a tabelinha pro Eric, vai invadir a área, o Eric chegou na cara do gol, tocou, goleiro, defendeu pro Valtinho, sobrou! GOOOOOOOL! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do Camisa 7, o Walter, o Valtinho, Rafinha na cobrança, cobrou Rafinha na adição, mas o desvio de cabeça! GOOOOOOOL! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do Camisa 3, Badarosa! Bastante hoje, o técnico Alan Embedo terá opções também, caso precise mexer na equipe no intervalo. Gustavo Brito pro Tales, faz a inversão de jogo, que bolão pro Walter na grande área! Segurou, prendeu, cortou pra dentro, vai finalizar, afintou de novo pra bater pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão, é de Walter, camisa número 7! Caminha, carrega, prende, tem o Jampol, lá do lado direito, chegou no Jampol, tem o Eric, o Pedro Severino na área, fez o cruzamento pro Tales! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do Camisa 9! É de Tales, de cabeça! Tá um recado aí, o Botafogo vencendo por 4x0, recuperou a bola, o Pedro Severino fez o passo pro Tales, dominou o Tales, aí pra jogar individual, bateu pro GOOOOOOOL! 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 O Orgulho de Ribeirão! É de Tales! Fica com 15, tentou o passo mais na frente, o Jampol fez o corte, já desce no contra-ataque, o Jampol! Vai passando o Voltinho! Fez o passo pro Voltinho, a tabela com o Jampol! Vai chegar na linha de fundo, invadiu a área, pode fazer o passo pra trás, fez o toque pro GOOOOOOOL! 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 É do Botafogo É do Orgulho de Ribeirão É do lateral direito Equatoriano Jean Paul Ele ganhou a bola Tabelou com o Walter Ele invadiu a área E só tocou na saída do goleiro Pedro Severino recebeu pelo lado esquerdo Vai fazer o cruzamento Prendeu o passe mais atrás pro Willian Ajeitou pra perna direita Tentou mais no drible Conseguiu Bateu forte pro gol 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 É do Botafogo É do Orgulho de Ribeirão É de Willian Que golaço do Willian Fazer a cobrança Direto pro gol E o toque de cabeça Gol É do Botafogo É do Orgulho de Ribeirão É do número Camisa número 13 Andrei E aí E aí E aí